Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui galera de volta com o nosso querido Ark, tá galera? Eita lasqueira, tem que fazer uma cela aqui, cara Não acredito galera, tem que fazer uma cela aqui, mano Olha isso aqui, cara, eu tô jogando no servidor single player Consegui ajeitar aí as coisas, tá galera? Eu farmei um pouco, eu tava gravando um vídeo na verdade galera Aí o que que aconteceu, velho? Do nada, do nada Minha energia cai, cara Cai, aí eu já tinha gravado, já tava terminando o vídeo, já tava encerrando o vídeo Eu tava domando um dinossauro, tá galera? Eu vou lá, vou buscar ele lá Eu caí e eu morri, velho Entendeu? Na hora que eu loguei de volta eu morri Porque tipo, eu tava voando um coelho no céu e eu caí e pá, morri E tipo galera, eu tinha esquecido, cara Até de fazer a cama aqui pra mim Isso aqui ó, isso aqui é minha casinha aqui galera Tô botando aqui os metalzinhos aqui pra poder fazer, tá? Até coloquei aqui um pouco de metal pra poder fazer, tá aqui fazendo aqui Vamos pegar aqui galera e vamos usar, velho Vamos ali cara, e era por ali Eu consegui arrumar aqui o negócio que tava faltando a gente arrumar Tá galera, eu escolhi um mapa decente aqui Porque o mapa decente aqui É um mapa com um mapozinho maior Né galera, e pela quantidade de dino que esse Cosmolive tem Né Merece um mapa maior assim galera Porque Olha aqui embaixo aqui, só pra vocês Que isso é uma base Olha o tanto de macaco, mano Velho, olha ali o tanto de macaco Aqui já não tá aparecendo nem um arc mais Aparecendo aquele planeta dos macacos, velho Ó, a revolta Só pode, velho Eita lasqueiro, meu Deus do céu Eu morri pra esse dragão aqui mais cedo também, velho E esse dragão aí foi... foi insano, velho E eu tava correndo atrás Eu peguei Rodei atrás de um dino Tá, que a gente precisa muito Quando chegar lá vocês vão ver Tá galera Eu tava com outro piteiro Outro piteiro morreu Eu não consegui domar o outro Né É um piteiro Você já sabe o que é um piteiro Eu acabei de falar agora Eu não era pra ter falado Eu acabei de falando Então você já sabe o que é um piteiro Né E a gente vai lá, velho A gente vai lá Tomara que esteja até agora Não passou nada aqui Se ele morreu ou não Né Até agora tá de boa Morreu algum bicho aqui embaixo, hein, velho Velho Eu sei que deu o maior trabalho, galera O maior trabalho de domar esse bicho, velho Eu não queria ter perdido, velho O que eu fiz O trabalho que deu pra eu domar pra vocês Pra me mostrar pra vocês Mas é bom que a gente vai bater um papo agora que não deu prazo Eu bater papo na hora que eu tava gravando Por que, galera Sei que Eu tô em falta com vocês aí Tá, galera Em relação a vídeo e tal Né Que A gente tá bem Esse dia tá bem carente de vídeo E tal Negócio da série A gente começou com as séries aí parado Né Eu quero que vocês entendam O por que que a gente para com as séries, galera Tá É porque As vezes não tem muito apoio Tá Aí a gente pega E não faz mais Pra poder trazer outra série Pra vocês Entendeu Como é que funciona o negócio É Né Eu quero que vocês fiquem aí Me julgando As vezes que eu começo e paro aí Eu sei que as vezes a gente começou e parou algumas séries aí Nossa senhora Quase que eu não hei Estamina do Pter, mano Boa A gente tá quase chegando, velho Daí você vê quanto é que eu fui longe Longe, galera Longe Pra poder pegar aquele negócio Pra poder pegar esse dinheiro, velho Deu trabalho Mas com ele agora a gente vai facilitar muita vida Eu peguei level muito alto, velho Deu maior trabalho Velho, vocês terem ter visto o vídeo Que pena que quando Quando eu gravava energia aqui O gravador não reconhece e não salva Velho É Da parte que você parou ali Entendeu Ele Ele Apaga tudo Foda Mas Tá beleza, velho Sai que eu errei o caminho, mano Eu acho que é por aqui, mano Eu acho que até as minhas coisas vão estar lá Se eu não me engano Era num lugar muito perigoso não, hein Eu acho que era por aqui, velho Ele que vai, mano Ele que vai, mano Ele é doido Você Você vai, cara Cadê meu corpo, mano Cadê meu corpo, mano Cadê meu corpo, mano Ah, velho Matou, mano Tô botando todo mundo pra dormir, mano Olha esse bicho que não dorme não, velho Olha o que eu botei pra dormir, velho Que é bom que eu já botei, ó Dormiu Eu acho que é a rodada, galera Eu acho que a rodada vai botando espaço pra dormir Caiu, caiu Nossa, tem aqui um fim, cara Cadê meu corpo, mano Cadê esse bicho que vão pegar meu corpo, velho Aqui tá meu piteirinho, ó Deixa eu só inventar dele que eu quero pegar, pelo menos pegar A cela, né, velho Aqui meu corpo, aqui, mano Aqui meu corpo, velho Eu queria pegar minhas coisas, né, velho Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar minhas coisas aqui, velho Eita, cachorro Ai Nossa, matou boa Nossa, mano Susto, cara Que susto, velho Eita, uai Por que que não tem inventário aqui? Tá com a roupa ali e tudo, mano Foi isso Mas tá aqui, velho, ó Oxe Tá aqui, tá aqui Nossa, tá de boa Tá de boa agora Boa Peguei minhas coisas Boa Peguei aqui meus arcos Minhas flash que eu tinha feito Deu maior trabalho de fazer essas flash Velho, eu gastei Velho, eu tenho esse bicho inteiro aqui Quinto... Se eu não me engano, velho Quinto... Quinto... Quero que mostrar o que está tendo pra vocês Aqui tá com 101 De vida 101 mil de vida 101 mil de vida É... Estamina 20 mil, 800 e pouco 1.005 E 1.001 2.001 Tá bom, velho Tá bom A gente precisa dar uma umpada a mais Né, galera Pra gente perder Pegar ele aí E aproveitar que a gente estamos com ele agora E sair pegando aí alguns... Alguma águia aí, cara Pra gente pegar alguma águia, galera Isso vai facilitar muito Mas esse pinteiro aqui já vai ajudar a gente pra caramba, velho Vai ajudar a gente muito mesmo, velho Vocês vão nem entender como é que vai ajudar a nós agora Eu vou vazar daqui porque eu tenho... Velho, eu tinha que fazer roupa Vê se não pegou couro Não pegou couro, velho Nossa... Esse bicho não farma, velho Bicho nojento, velho Eu tinha que comer, né, mano Tem que farmar comida pra ele aqui, velho Bicho doido, velho Vou passar aqui Aí, galera Eu quero pedir muito desculpa aí pra todos vocês Por que esses dias aí Eu fiquei forçando aí pra caramba, galera É... Tentando arrumar um jeito aí de a gente melhorar Fazer a série e rodar a belezinha Tudo tranquilo A gente conseguiu... Aí... No mapa decente Tudo de boa Tudo tranquilo, tá? Tava procurando um mapa Um mapa normal que a gente tava tendo Hagnarok The Aizen Né... Um mapa muito pequeno, galera E tipo assim... Os bichos ficam muito tumultuados E... E... Às vezes... É muito... É tanto, tanto, tanto bicho, velho Que fica totalmente travado e tal E tal E fica... Muito complicado Às vezes já dá um... Já dá um pouco de lagzinho Né... Porque... É muito macaco, velho Você não vai entender Nem é... Nem é o restante dos bichos Na verdade é o restante dos bichos também Mas tem muito... Muito macaco, velho Que eu não... Eu chego até... Não entender... Velho... Não é cosme live não É o planeta dos macacos isso aqui, mano Velho... Os macacos saem matando... Geral, mano Geral E você acha que se matar ele vai... Vai livrar? Não, velho Vai vir mais Com certeza Vai vir mais, velho Você não tem entendendo O bicho é... Violento, velho Tô doido, velho Tô doido Olha aqui, olha aqui Aí você vê, ó Tem um lagzinho aqui Um tanto de macaco aqui, mano Olha isso, cara Poxa vida É macaco demais, cara O time Eu tava pegando, né, galera Peguei Tô falando com vocês aqui agora, né Peguei E... E tava assistindo lá meus vídeos antigos, sabe De Ark Caramba, cara Que nostalgia que bateu E... Tipo Era um vídeo muito gostoso de ver As guerras e tal O Ark hoje em dia A gente for pensar bem Tá bastante mudado Muitas coisas mudou no Ark E... A galera Mudou totalmente o conteúdo Eu também mudei totalmente no conteúdo Da época que... Que eu comecei o canal Até hoje Né Você vê como é que as coisas... Mudam, velho Pinteiro aquilo ali, mano Diferenciado daquele jeito ali Pinteiro doido aquilo ali Pinteiro doido aquilo ali Pinteiro de Poison, mano Eu rodei longe, velho Pra achar onde tinha um pinteiro aqui, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Que leves no escurão Bonito pra caramba, mano Olha isso, cara Olha, tem um trike aqui, mano Vamo testar? Vamo testar o... Se... se deita velho Vamos testar Boa Estou falando que vai dar bastante dano Vamos deitar ele Boa Boa Cai velho Já está começando a sanguear Já Cai mano Cai A gente precisa também pegar os bichos de ataque Nossa Deu uma rodada com ele caindo Eeeh Agora me nasquei mano Eu estou bugado dentro dele Veio Olha isso aqui Veio Olha isso cara Eu buguei dentro Veio Dentro do trike mano Deixa eu pegar comida para ele aqui Guarda isso aqui Pegar comida para ele aqui Já está comida para ele ali A gente já vai ter Bolado Já vai estar bolado Um trike E Um Um pinteiro mano Olha isso aqui Eu tenho que fazer sedativo Para os bichos comer mano Eu acho que vou ter que pegar ali Eu não trouxe narcótico Na verdade eu acho que eu estava com narcótico Eu acho que eu perdi narcótico Será? Me seguindo Ta Me seguindo Olha o bicho Opa saiu boa Velho Nossa o que que medo de não sair O que medo de não sair O que medo de não sair Eu vou colocar aqui Bicharada chata Aqui, 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 você vê Já tem macaco aqui Tem macaco aqui Tem macaco, boa, caiu, caiu, o macaco O macaco, tá de boa O bicho tá com medo aqui, tá indo bem Tá indo bem o caramba, vai demorar pra caramba O negócio é se você quer levantar aqui, eu volto, tá galera Então a galera levantou aqui, caramba, mas esse aqui Velho, eu não entendo nem se esse bicho demorou pra caramba, mano Caramba, velho Isso aqui foi uma comida pra cacete nele Aqui, ó, olha o tom de vidro, velho Olha isso, que coisa de louco Olha, que bonito, hein, velho Olha, era 500 e pouquinho Foi pra 765, velho Muito bom, velho, ó Isso aí, hein, galera Então é isso aí, galera, ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele super like Aquele comentáriozinho maroto Muito obrigado a todos vocês, galera Pela grande força e apoio aí de todos vocês Beleza? Então é isso aí, galera, ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like Aquele comentáriozinho, tá? E ativa a notificação aí pra não perder nada no canal Vejo você aí no próximo vídeo Falou e até a próxima Falou e até a próxima Falou e até a próxima